Música Não tem a mínima condição de compartilhar pecuária com mineração. A ameaça do capital com a mineração que veio assim, que trazia dentro de si essa degradação de toda essa composição de vida que a gente tinha aqui, isso nos deixou completamente abalados. Música Isso aí não tem a mínima condição de ficar aqui, né? Aí vamos ter o que? Negociar? Mas ficar sem nada não pretendemos, né? Nós temos pouco, nós temos pouquinho. E ficar sem nada, se com um pouquinho já é bravo, imagina sem nada. Os pequenos proprietários que existem aí, que lutaram tanto, que a vida deles é aquilo, do que a história dele, a raiz, arrancados dali por um mega, um mega projeto que vai trazer muito mais prejuízo, que eles nem imaginam os prejuízos que vão trazer, né? Isso foi uma coisa muito triste para a alma gaúcha, para a alma de cada proprietário que tem a sua casa assim como um tesouro, como uma conquista, né? Música Eu li no campo, assim, meu serviço, coisa, né? E sobre a minha família, um dos meus avôs morava ali, naquela tapera que tem ali em cima, ali, e o outro morava lá embaixo, lá onde tem uma casa lá. Era um de cada lado, eram os dois irmãos. Nós somos família daqui mesmo, natural daqui. E eu aprendi, assim, a valorizar e a me alimentar dessa paisagem verde, e essa paisagem tão fértil, que a gente precisa preservar em nome de todos os que nasceram aqui, e nasceram no Rio Grande do Sul, e se veem ameaçados da identidade deles, né? Porque a paisagem é o próprio homem aqui, o homem é a paisagem, ele se veste e se alimenta dela. Só que eles dizem na nossa reunião que não, que esse fosfato não é um produto pesado, mas já teve informação que é, que vai poluir o ar, vai poluir as águas. Eles dizem que não, né? Mas é difícil acreditar que não vai poluir. Eles vão envenenar a água, no fim, né? Esse é o resultado, vai ser um veneno, envenenar a água, degradar o solo. Vão tirar esse bem nosso, né? Então, se tu falasse muito bem, quem tem uma água límpida, assim, é um milionário hoje, né? E isso vai ser afetado, assim, de uma forma muito profunda. Nós mesmos usemos a água de cacimba, que coisa. O senhor acha que vai ter condições de tomar água dessa cacimba? Consumo humano? Eu posso até estar errado, a gente é leigo nessas coisas, mas eu acredito que não vai ter condições de beber essa água. Nem para o consumo humano e nem para o consumo dos animais. Também o campo que vai ser, assim, completamente modificado pelos, vamos dizer, pelas barragens de aterros, né? Por tudo isso, por essa degradação assustadora, né? E tudo isso, assim, nos tornou, nos deu um impacto muito grande, né? Agora, eles dizem que não vai afetar em nada. Eu, sinceramente, não acredito. Eu, sinceramente, não acredito. Eu, sinceramente. Legenda Adriana Zanotto